A polícia prendeu o suspeito de ter cometido vários crimes, entre eles o assistente, que acabou em morte de pai e filho em São José de Mipibu. Também a morte da menina Letícia em Paranamirim. Ele foi detido após assaltar uma fazenda na cidade de Brejinho. Sérgio Costa conta pra nós essa história no ar. Ferido na perna após uma troca de tiros com a polícia, Arthur Matheus Costa Silva, de 19 anos, acordou nesta manhã de sexta-feira, preso. Ele foi cercado por policiais militares na noite de ontem, em uma área rural, em Santo Antônio, após realizar um assalto a uma fazenda no município de Brejinho. Arthur estava com um comparsa na ocasião, Alessandro Barbosa, de 25 anos. A polícia acredita que Arthur seja partícipe da morte de um agente penitenciário em agosto do ano passado. O agente foi morto em uma tentativa de resgate. Contra o jovem pesam outras acusações graves. De acordo com investigações, Arthur era um dos criminosos que, em uma fuga, após roubar um carro de um pastor, matou pai e filho em São José de Mipibu, atropelados. Naquela mesma noite, no dia 25 de fevereiro, uma menina de seis anos morreu durante uma tentativa de assalto em Paranamirim. Sim, Arthur é o principal suspeito. Não tenho nada a ver com isso, não, senhor. Só isso mesmo. A morte do agente. Não tenho nada a ver, tenho prova de como não fui eu. As pessoas que foram presas naquela ocasião, delataram, entregaram você à polícia. Disseram que você participou, disseram que você teria sido a pessoa que dirigia o carro. Não, senhor, eu tenho prova de como eu estava em casa, mas a minha família. Com relação àquela noite sangrenta em São José de Mipibu e em Paranamirim, onde três pessoas foram mortas, entre elas duas crianças, uma de oito e uma de seis. Onde você estava? Estava em casa. Você não participou? Não, senhor. O que você acha que a polícia aponta você como suspeito? Não sei. Não sei que eu estava em casa. Além de todas as acusações, o suspeito é apontado pela polícia como sendo o autor de um assalto. Ele teria invadido a casa da mãe de um policial militar do batalhão de choque há duas semanas. Ele nega a participação nessa atividade criminosa. Apenas confessa ter cometido o assalto na fazenda na noite anterior. Ah, foi eu. Você juntamente com o Alessandro? Sim, senhor. Mas aí a casa caiu dessa vez, né, Arthur? Você nega todas as acusações, menos essa. Essa eu não nego, não, é que eu estava. Mas outra aí, se nessas mortes não tem nada a ver, não. Que alçante esse cara. Por que que não faz? Ontem a gente comentou aqui no programa, sobre o tom matéria, que Iemanjá, a estátua de Iemanjá, estava com o braço quebrado. Os vândalos deceparam o braço de Iemanjá. Por que que não faz a estátua desse cara? Bota a cara do bandido, bandido aí. Bandido! Bota a cara do bandido aí, Cleber. Bota aí, por favor. Isso é um bandido, perigoso, acoitado por um bocado de gente que não presta. Essa é a realidade, essa é a realidade. Esse camarada acusado de ter invadido a casa da mãe de um policial, 82 anos de idade, a mulher, né, foi muito grosseiro lá, muito bruto dentro da casa, foi violento. É acusado de ter dirigido o carro que matou pai e filho, São José de Mipibô. É acusado de ter matado a bala ou um agente penitenciário de Parnamirim, no centro de Parnamirim. É acusado também de ter matado a garotinha Letícia Marcelino no mesmo dia da morte de pai e filha, São José de Mipibô. E aí, essa menininha, aí foi preso em flagrante depois de roubar uma fazenda lá na cidade de Brejinho. Aí o camarada disse, eu tenho prova como eu estava em casa, a minha família, claro que a família vai dizer, claro, claro. Qual a família que vai dizer que o cabo aqui o cabo não presta? Me diga aí, só a vovó do menino que a gente mostrou aqui há pouco tempo, de três anos, de Parnamirim. Não, não valia nada, a gente dava conselhos, dizia que isso não era vida, mas eles queriam fazer só ela. Ela, porque é invocada. Agora tem gente de família aí que tem um bandido, como esse dentro de casa, não tem coragem de dizer. Não tem coragem de dizer que é um bandido, isso é um bandido. Bandido perigoso. Bandido perigoso. Esse camarada, bandido perigoso. Agora vai para o CDP de Parnamirim, vai fugir, vai fugir, rapidinho, porque não tem condições lá, não tem condições. Como você viu, daqui a pouquinho você vai ver, o cara foi até exonerado, porque o diretor, o diretor foi exonerado. Nós flagramos isso com o Sérgio Costa, porque ele foi reclamar do sistema da COAP, o sistema da SEJUC, né? Sistema da SEJUC, da SEJUC. Aí não adianta, aí bota esse cara de alta periculosidade no CDP de Parnamirim, ele foge com três dias, cinco dias. Por quê? Sabe como é que ele vai fugir? Porque primeiro ele vai mostrar que tem um bom comportamento. Bom comportamento. Aí o que é que faz? Vai trabalhar fazendo a limpeza do CDP. E aí, como a câmara não funciona, como o muro é baixo demais, como não se tem faxineiro para fazer o serviço de zelador, essas coisas todas, ele vai para o muro. E não tem para ninguém. Tem câmera, mas não filma. Filma, mas não grava. Não adianta nada. Essa é a realidade. Infelizmente, infelizmente, é assim que funciona. O empresário paulista, publicitário Eugênio Bessegato Júnior, acusado de ter assassinado uma mulher em julho do ano passado, no bairro de Ponta Negra, fugiu do centro de detenção provisório de Parnamirim. Essa é a matéria. Eugênio Bessegato Júnior fugiu do centro de detenção provisório de Parnamirim no último dia 16. Segundo o diretor do CDP, Eugênio Bessegato aproveitou o momento em que os agentes tomavam café para fugir. O detento teria escapado por esta cela e logo em seguida pulado este muro, que não tem nem dois metros de altura. A fuga não foi filmada porque as câmeras de segurança não alcançam essa área. O diretor diz que o equipamento é ultrapassado, monitora, mas não grava. Como nós estamos com o serviço de monitoramento muito falho, que não temos aqui, se não fosse os comerciantes locais e a doutora Ana Márcia, que é a produtora aqui de Parnamirim nos ajudar com alguma coisa, a coop infelizmente está falida, não nos manda nada. Eugênio Bessegato era o chamado preso de confiança, um dos responsáveis pela limpeza do CDP. O critério que nós usamos aqui, como a maior parte do sistema de penitenciário usa, é colocar homicídia para fazer esse trabalho, já que a coop, através da Sejuque, não nos manda funcionários. Nós não temos funcionários para fazer faxina, a limpeza da unidade, pagar as quentinhas dos presos. Então, quem tem que fazer isso são os presos chamados, dito preso, entre aspas, de confiança. Então, por isso que ele e mais dois, se o amigo for em qualquer unidade, você vai encontrar de cinco a dez, até trinta presos fazendo esse mesmo tipo de serviço. O diretor da unidade afirma que os agentes de plantão não facilitaram a fuga. Não houve facilitação como se quer fazer. Houve o que? Falta de competência da coop em colocar funcionários para trabalhar aqui que não fosse preso. Porque até mesmo, segundo a promotoria de Pernambuco, é ilegal esses presos estarem trabalhando aqui, porque preso provisório não pode estar trabalhando em unidade. Eugênio estava preso desde julho do ano passado. Ele é acusado de matar a pernambucana Clara Rubiane Ferreira, de 26 anos. O crime aconteceu dentro do apartamento dele, em Ponta Negra. A polícia não tem pistas do acusado. Ó, a nossa equipe entrou em contato com a coordenadoria de administração penitenciária, mas as ligações não foram atendidas. Agora, um detalhe, né? Um detalhe é que o camarada, o diretor, como é o nome do Robson, o rapaz aí, o diretor do CDP, ele estava, Carlos Pinheiro, perdão, Carlos Pinheiro, obrigado. Ele estava apenas relatando o que a gente já sabe. E que não deveria, de forma alguma, acontecer o que aconteceu na manhã de hoje, que vocês vão ver agora. Durante a realização de uma reportagem nossa, que o Sérgio Costa esteve lá pela manhã, justamente para falar sobre aquela matéria que nós colocamos do bandido Filho da Mãe, que matou o pai e filho em São José de Mipibu, e mais a garotinha Letícia, né? Aí, Sérgio Costa, no momento que estava dando entrevista com o Carlos Pinheiro, flagrou o momento em que ele, o Carlos Pinheiro, o diretor, recebia um telefonema em seu celular. E o motivo? As declarações que vocês acabaram de ver. Foi o que aconteceu? Foi exonerado, exclusivo, no ar. Se eu estou escutando, se eu estou sendo exonerado agora, problema não. De qualquer maneira, não é, por ter que falar a verdade, contra a Coap, mas eu estava esperando aqui a ser exonerado já. Esperar só agora chegar aqui, ver a situação aqui, eu assinar e ele determinar quem vai ficar no lugar. Infelizmente, se não se pode falar a verdade, tem que engolir tudo, passear o juco e ficar em alta. Infelizmente, essa é a realidade. Isso eu já previa já desde ontem, quando eu falei para algumas pessoas da imprensa, que seria exonerado assim quando as reportagens for salvadas. E talvez eu vou ser perseguido agora pelo coordenador atual, o senhor Juliano, e certamente vai me transferir para qualquer outro câmbio para tentar me prejudicar. Não, esquece de ver isso não, está tudo tranquilo. Valeu, tchau. Tchau. Pinheiro, você acabou de ser exonerado o cargo de diretor aqui do CDP, por ter falado a verdade. Infelizmente, essa é a realidade. Como ontem eu já tinha comentado com alguns colegas de vocês, que isso automaticamente, até meu Deus, seria exonerado por ter falado a verdade. Como nós somos proibidos e temos que aceitar tudo que é imposto pela SEJUC e pela Coap, hoje, através, acreditamente, pelo coordenador Juliano, que não está aceitando a verdade, ele acha muito mais fácil que nós sejamos os prejudicados. e como eu não aceito essa situação, foi exonerado e, certamente, deve ter você perseguido nos próximos meses por ele mesmo, né? Mas, infelizmente, eu sou concursado. Perseguição, você acha que pode sofrer? Transferir de um local para outro, como já aconteceu outras vezes. É, moço horóvel. Ó, segundo informações da assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, a SEJUC, o diretor em função, Carlos Alberto Pinheiro, foi exonerado porque não se encaixava no perfil de diretor de CNP de Panamirim. É, quer dizer, o camarada não se encaixava, mas ele estava apenas falando o que muita gente queria falar. Ele só desabafou, gente. Tem que, nesse momento, ele tem que se unir. O pessoal da Coap, o pessoal da SEJUC, o pessoal do CNP de Panamirim. Não é só exonerando o camarada do Carlos Pinheiro que vai resolver a situação. Ele não diz também que os camaradas facilitaram, ele defendeu que os agentes facilitaram a fuga do Eugênio Bessegato. Só sabe, mesmo que é onde o sapato aperta, quem calça. Só sabe quem está lá. E ele aguentou, o tempo que ele aguentou, mas porque ele via a situação. E é um risco, eu vou falar a verdade, que é um risco, que é um risco. Os camaradas não têm os presos de confiança que são os homicidas. Mas são de confiança os homicidas. Aí bota de confiança para o cara para varrer, para o cara levar a comida. Um cara desse pode envenenar a comida do diretor, pode envenenar a comida de um agente. De um agente penitenciário. Então está na hora de se unir. Coap, SEJUC, o pessoal do CDP, os agentes penitenciários. O pessoal tem que se unir. Não é exonerando e vai resolver a situação. Não vá. E claro, todo mundo, a classe médica cobra melhoria, faz greve. O professor faz greve, cobrando melhoria. Mas é unir força, gente. É unir força. Unir força. Não é porque o cara falou, falou demais. Não, é questão. O cara falou, o que tem que ser falado, o que está passando. Ele não aguentava ver aquela situação. Ele queria resolver o problema, os problemas. E não conseguiu. Infelizmente. Infelizmente. E não vai se resolver, porque esse é um mararo cara. Não vai se resolver. Então vamos buscar solução, solução para o problema. Ou os problemas, soluções para os problemas do CDP de Panamirim, o CDP de Piranji, o CDP da Zona Morte, o CDP do Estado, Sejuc, Coap. Vamos nos unir. Essa é a realidade. Unir para trazer forças e não sair exonerando todo mundo. Deixa eu falar.